O biterne amarelo é uma das menores espécies de aves do gênero Ixobrichos, que são aves pernaltas da família das garças Ardeidae. Sua maior característica é o bico esticado pontudo e fino, com um pescoço também bastante longo. Normalmente se alimenta de peixes, anfíbios e insetos, e tendem a permanecer imóveis na vegetação pantanosa, quando estão esperando por presas, ou quando se sentem ameaçados. O biterne amarelo ainda frequenta pântanos e brejos de água doce. Pode ser também observado em canaviais, arbustos e densa vegetação aquática, ao redor de arrozais, lagos e manguezais. Esta espécie ocorre principalmente em terras baixas, mas em Sumatra, na Indonésia, pode ser vista a 1.500 metros de altitude. Eles nidificam solitários, mas podem se reproduzir em pequenos grupos dispersos ou pequenas colônias. Esta espécie pode reproduzir de 2 a 3 ninhadas por temporada, e a fêmea põe de 4 a 6 ovos de uma cor meio azul esverdeado. Ambos os pais incubam o ovo. No período de 17 a 20 dias, eles recolvem. Os filhotes apresentam uma penude rosada e olhos amarelos. São alimentados por regurgitação, e dentro de 3 semanas, eles conseguem deixar o ninho. O biterne amarelo não está ameaçado globalmente. É avaliado como um de menor preocupação na lista de extinção. O biterne amarelo não está 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 amarelo